E aí galera tudo certo com vocês eu espero que sintam aqui para mais um vídeo no canal pessoal assiste o vídeo completo aí que vai ter tutorial ensinando aí como é que instala os mod beleza como é que está lá como é que coloca então assim galera é um caminhão que eu vou falar para vocês choveia de gente pedindo esse caminhão traz esse caminhão traz caminhão para o jogo vai ficar top é isso aqui eu vi tanto comentário que fala assim não eu vou fazer vou atender o pedido pessoal né afinal de contas é só que a ideia a gente faz beleza e acatamos a ideia fizemos mod vou falar para vocês galera tem mod que eu levo dias fazendo não fica perfeito tá esse já ficou perfeito e olha que eu levei algumas horas fazendo beleza comecei de tarde também acho que era sete horas da noite mas são as quatro horas da tarde lembrando mod tem senha né tá galera mod tem senha e se você assistir o vídeo todo você vai saber a senha de cópia salteado beleza então bora lá eu vi um comentário que o escrito falou assim para eu ativar o a a né que é o anti-análise bora ativar aqui eu vou só configurar um negócio aqui nos controles aqui do terror de drive acelerar e frear tal isso aqui alguém a sensibilidade ele é só vou baixar pessoal eu tô com mod aí para lançar hoje ou amanhã eu vou ver aí né que é um mod de que remove os reflexos porém vou falar aqui logo para aqui para vocês não adianta vocês aí ó ter usado modo né é o inveco vai com raio e o interior não tava essas coisas também não que eu tive que reduzir porque tava dando um bug de textura tá olha aí ó fiz essa esquinha e top mas ela é minha só né e daí só para brincar e aí ó no tutorial ensinei certinho aqui também como é que instala tudo ok tá bem legalzinha esse e vai cão né galera bem top vai valer a pena aí para quem quer jogar com ele lembrando substitui o bob tá vou descer aqui do caminho eu mostrei mais em detalhes olha eu tá precisando auxiliar ali atrás o vidro vermelho cê tá doido o skin zona vou falar um negócio aqui das skin mas continuar assistindo aí o vídeo beleza como eu tava dizendo para vocês eu falei que é lançar um mod hoje ou amanhã que remove os reflexos tem gente que fala assim a doidinho faz um monte aí que remove os reflexos das skin bom galera esse reflexo que fica na skin ao mesmo reflexo fica aqui no tanque nas horas etc e eu fiz o mod que remove tá bem beleza eu vou lançar porém eu vou lançar esse modo mas não adianta você vir falar assim a remover o cromo que tinha no jogo é lógico vai remover né é o mesmo é o mesmo arquivinho que usa então não tem como deixar separado beleza e eu vou lançar ele aí eu vou deixar bem claro também que é para versão 2.0.3 tá a última versão que saiu aí se o terror de drive atualizar e não pegar mais mod vocês vai até que acabar ficando nessa versão aí beleza o volante não funciona lógico né tem um volante aqui embaixo aqui ó todo bugadão cê tá doido aí ó quando eu falo para vocês assim ó se dá para trazer com o interior eu trago se não dá para trazer com o interior eu não trago eu trago quer dizer eu trago mas deixa o vidro tudo preso né que fica bem melhor olha o tanque ali ó que top né galera cê tá doido aqui ó com defletorzinho tudo isso aí funciona na skin tá galera tanto o defletor como tu a cabine oi pané aqui não vamos aqui direto aqui para oficina mostrar uma coisa aqui para vocês você está vendo aqui beleza tá vendo aqui né o baldinho da pintura vou dar uma dica ó eu cliquei aqui porém aqui ó eu cliquei não tá tá com como pode dizer a skin não entrou por exemplo aqui tá cromado eu botei no cromado ó tá vendo aqui ó tem hora que isso aqui não vai pode ser que não funcione você clica na skin não apareça mas pode clicar deixar a skin ativado e ir lá para o jogo lá que vai funcionar tá beleza tem a bandeirinha ali dentro galera bandeirinha da elite 242 que eu coloquei aqui olha isso aí é o que que entendeu estranho né galera você tá doido mas só para ter mesmo bandeirinha da elite 242 que eu coloquei aí você tá doido ficou top demais pintei o vidro de vermelho porque nós é louco pintou vidro de vermelho pintou vidro de vermelho deixa eu ver aqui um azul aqui preto por vir na frente uma cozinha que fica top aqui para o vidro preto não preto já defasado vamos falar assim branco não branco fica feio você tá vendo também fica muito o caminhão de palhaço e aí ó eu vou manter que um preto né deixa um preto preto sempre 90 por cento né você tá doido o rádio de baixo o mod lá que tira o reflexo e tá com reflexo aqui nesse final galera aqui no menu menu aqui na garagem pode ficar despreocupado que aqui fica com reflexo tá mas lá no jogo não tem reflexo beleza aí eu fica com reflexo aqui e mais lá no jogo não tem tá aí ó tá bora aqui para o o chocolate com a capinha de porta preta a copiar o tanque são aí atrás galera ficou top demais né eu quero falar a verdade você tá doido deixa aqui ó dessa cor o chocolate acho que vou pegar um fazer o seguinte peraí e botar toco quero fazer um conjuntinho aqui massa vou fazer um conjuntinho aqui massa aqui aproveitar a ocasião né quem assistiu o vídeo quem tá assistindo o vídeo completo aí já sabe não sei a senha né pode ser que saiba assim eu não sei se eu já coloquei nessa parte do vídeo né que a gente vai na hora da edição é mais né se você não sei até agora vai sair ainda tem a calma você tá doido o corujão tem como colocar não que tá com a fac desligada que eu desligo para não chegar a notificação deixa eu ver o tanque aqui galera ele não é cromável tá se antes disso não é cromável aí ó se você tá doido vou pintar aqui de cinza deixa eu ver aqui lá o paralama se tem como colocar ele pintar a mais aí teria que ter skin de pintura da mesma cor poxa eu vou comprar aqui um reboque galera vamos comprar aqui um reboque zão loja de veículos quero comprar um baú o baú o baúzão aqui é top o que bau cê tá doido aí o baúzão compremos bora eu carrega ele tá um pouco pesado viu vamos aqui fazer só configuração aqui rápido coisa simples pausão top galera você tá doido como eu disse substitui o bob tá tá um mod assim galera que eu vou dizer para vocês ficou bem completinho em minha opinião mesmo eu não deixei faltar nada nesse mod nada assim de essencial tem base de skin tudo certinho tudo certinho então para mim já tá de boa né eu espero para vocês também estejam sussurro e aqui é o botar o lamirão pá e chove aqui nessa parte aqui do baú que a gente faz tem cromado assim eu vou deixar assim mesmo a casa bem legal com as bordinha aí eu aqui um pouco compra para voltar para o jogo e você tá doido olha aí ó e olha o conjunto do moleque e tá top em top zero e parece que o vídeo tá todo preto né galera mas não tá não tá transparente se preocupa não você tá doido você tá doido e bora botar para andar aí e já era beleza mas é isso aí pessoal tamo junto valeu se inscreve no canal e continua assistindo um vídeo aqui tem um tutorialzinho beleza é nóis falou e chamar e olha aí ó top e aí ó e aí pessoal tudo certo então mostra aqui como é que ele funciona aí o o mod né e para quem assistiu de até aqui já vai tá sabendo bom a galera na pasta vai essas quatro pastas dentro tá dentro do arquivo e vai ter vai ter uma skin o ver tá para quem quer fazer skin essa skin que foi uma que eu fiz aqui só para mim testar mesmo e bora lá bom vai ter com spoiler e sem tanque sem tanque e sem spoiler com tanque atrás que aquele tanque auxiliar tá certo e com spoiler e com spoiler e vai ter tanque atrás e sem spoiler tá certo quatro versões beleza doidinho tem como eu colocar todas as versões não porque vamos supor com spoiler sem tanque tá vendo esses arquivos beleza foca nesses dois você pegar eles que tá aqui e coloca aqui substituí tá aqui tem um arquivo a mais aqui porque foi que eu tava editando outra coisa tá mais para vocês vai ir todos eles quatro arquivos tá certo aqui tá 5 mas não tem nada não ok eu vou instalar aqui a versão tanque atrás com spoiler que é a versão que eu mostrei no vídeo beleza copiar vamos lá na memória interna o android o bebê com long pet clica tem um item vídeo no canal ensinando como é colocar mod no trd que é o vídeo em destaque do canal tá tá na página inicial tudo certinho clicou aqui assets bin data clica aqui ó essa prancheta adicionou tem gente que clica aqui vindo lá copiando é que não abre você tem que vir aqui manualmente clicar em exibir assets bin data mais um aqui e procura os arquivos do mod beleza nesse mais aqui ok é simples galera é simples você escolhe a versão que você quer jogar e joga beleza não tem dificuldade nenhuma tá certo muito simples rápido e fácil e sem erro tá então é isso aí valeu todo mundo que assistiu até aqui tamo junto e é nóis é isso aí e aí Obrigado.